Bom dia gente linda, tudo bom com vocês? Hoje o dia não é o dia dos melhores, mas vamos que vamos né gente, a noite de dia que deu muito trabalho, ele tomou vacina ontem dos 9 meses, então assim, ele chorou muito essa noite, muito, e como ele dormiu o dia inteiro porque ele tomou vacina, então ele tava assim chorando muito, deu bastante trabalho gente, então assim, tô de óculos pra vocês não verem meus olhos bonitos. Enfim gente, e aí pra complicar minha situação, eu ia trabalhar hoje, né, tinha uma faxina pra fazer hoje, só que o sogrinho machucou o joelho dele gente, e aí como ele ia cuidar do Jake, ele machucou o joelho, então ele não pode olhar o Jake, e eu ainda vou ter que ir lá procurar, tipo um, sabe aqueles andadorzinhos pra ajudar ele, porque ele tem médico amanhã e conseguiu marcar pra amanhã, só que ele não tá conseguindo andar, então ele falou pra mim, vê se você consegue achar um andador, eu falei não, tá bom. Aí, eu falei, tá bom, então eu vou, ele falou, ah, mas eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu falei, mas o senhor não tá nem conseguindo andar, ele falou, não, mas eu fico no carro, eu falei, então tá bom. Então eu estou indo lá buscar ele, vou passar pra pegar um café pra ele que ele pediu também, e aí a gente vai, a gente vai lá, tá gente, vou ir lá no street store, ver se eu acho, né, este andador aí pra ele, né, que a gente não vai comprar novo, porque, né, a gente não sabe quanto tempo ele vai precisar. Ele joga picobol, eu não sei se vocês sabem o que é esse esporte, e ele, como fala, ele acabou machucando, dando um mau jeito no joelho, ficou ruim. E aí ontem ele falou que ele tava tentando, como é que fala, fazer um exercício pra melhorar, né, o joelho. E aí piorou de vez, gente, a situação, botar o cinto, então, e aí piorou a situação, então é isso, gente, então eu vou lá pra ajudar ele, vou mostrando pra vocês aí a situação toda, vou lá na lojinha de usados, né, pra gente ver se a gente acha, e aí já mostro um pouco pra vocês do nosso dia, né, eu sei que vocês gostam de ver o dia a dia mesmo, e essa é a intenção do meu canal agora, mostrar o nosso dia a dia aqui, gente, as palhaçadas na nossa vida, as correrias da vida, então é isso, tá bom? Então já já eu volto com mais alguma novidade pra vocês do dia aqui. Ó, gente, ele quis vir dirigindo o meu carro, veja, falou que a perna que aperta o acelerador tá boa, porque não tá boa é a outra perna. A bengala tá aí, ó, mas ele falou que a bengala não tá boa, não, que ele quer, não é bengala, não, isso aqui é muleta, ele falou que a muleta não tá boa, não, que ele quer o andador. Ó, gente, nós estamos aqui, ó, no Good Stuff, vamos ver se a gente acha que o sogrinho tá precisando. Vou mostrar um pouquinho dessa aqui pra vocês, ó, gente, que tem um monte de roupa, essa lojinha, ela tem bastante coisa, faz tempo que eu não venho aqui, na verdade, porque... Ah, sei lá, gente. Eu parei de comprar um pouco de coisa, né? Bonitinha essa cômoda, 70 dólares. E eu acho que o Trip Store, ele anda meio caro, sabe? São bastante coisa de Natal agora já. Olha que lindas as coisas de Natal, gente, bonitinho. Mas tem bastante móveis nessa daqui, ó, essa lojinha, bastante, bastante. Olha, gente, quase que aquela que eu reformei, que a mulher jogou na rua, 50 dólares, ó, mas essa tá até mais bonita. A minha tá bonita agora aqui. Ai, que lindo isso! 4,50. Ah, tem dois, tem outra ali, ó. Ai, que gracinha! Gostei! Enfim, gente, eu não sei se eu vou achar o que o sogrinho tá procurando, porque eu não sei nem aonde que poderia estar, na verdade. Eu acho que se tivesse, estaria por aqui. Não sei. Tá vendo? É... Que é meio que uma coisa... Assim, né? Coisas de hospital, sei lá, que tem bastante coisa. Ai, eu gosto desses negócios assim, ó, gente, prateleira. Bonita essa daqui, tá? 8 dólares. Quase igual a uma que eu tenho ali em casa. Preciso comprar umas pra pôr no quarto dos meninos. Mas eu não tô achando, gente. Eu acho que eu vou ter que perguntar, gente. Olha aqui o tanto de coisa de Natal. Ah, igual que eu tenho. Ah, mas tem muita coisa. O que acontece aqui, gente? Os enfeites de árvore, tá vendo? Agora é a melhor hora pra comprar, porque ainda tá barato, porque ainda é fall aqui, né? É o tono. Mas mais pra frente, vai ficar impossível o preço. Esses daqui tão bem bonitinhos, né? Não vou comprar não, gente. Tem muito. Olha aqui, tudo Natal, gente. Natal. De Natal. Aqui também mais de Natal. Só que é tudo verdinho. Tudo, olha, gente. Vou passar um geralzão assim pra vocês. Mas tem muita, muita coisa, gente. É que o Diego tá lá no carro com o sogrinho, porque na verdade hoje eu não vim aqui pra olhar essas coisas. Vocês quiserem, deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem ver coisas de Natal. Que lindo esse do bolo! Que aí eu venho a 4,50. Que aí eu venho aqui só pra fazer vídeo de coisas de Natal pra vocês, tá bom? Mas é isso. Olha aqui mais um monte de coisa de pendurar na árvore. É isso, gente. Aqui tem pratos. Aqui canecas e copos. Aqui é, assim, utensílios pra cozinha. Aqui é negócio de vela. Esses negócios assim, ó. Aqui todas essas partes de vidro. Aqui é essa parte de papelaria. Eu gosto bastante dessa parte aqui. Aqui é brinquedo. Aqui também é brinquedo. Olha o tanto de brinquedo tem aqui. Quanto, 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 quanto brinquedo, gente. Muito mesmo. E aqui é tudo jogo. Jogo, 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 jogo. Aqui é coisas pra esportes. Você fazer esportes, né? Tem todas as coisas aqui. Ali tudo porta-retrato. Bastante coisa, gente. Deixa eu ver se eu acho o que o sogrinho quer. E eu volto pra mostrar pra vocês, gente. Aqui está, pessoas. Esse que o sogrinho tem. Um cinquenta. Esse aqui cinquenta. Ixi, tudo cinquenta. Ah, tem outros aqui. Vamos ver. Uh, dez dólares. Dez dólares. Oh, my gosh. Esse aqui eu não sei quanto tá, gente. Tenho dólar. Aqui estão todos dez dólares. Ah, é que aquele ali é diferente desse. Não vou conseguir deixar sem pé, gente. Todos é dez dólares aqui. Ah, tá bom. Eu vou levar acho que esse aqui, gente. Parece que é o que tá mais novinho. Tá dez dólares. Vê se funciona, gente. Peraí. Ó, gente. Eles têm aquele negócio ali, ó. Contar com a etiqueta amarela cinquenta por cento off. Essa aqui é a etiqueta weird. É isso. Mas é pessoas de idade. Ali em cima tem umas instruções ali, mas pessoas de mais idade e tal, eles conseguem algumas promoções, né? Só que, como eu que vim, né? Eu que entrei, então não vai rolar. Mas é isso, gente. Ó, eu vim pegar só esse aqui pro sogrinho. Dez dólares. Já achei. Agora vamos ver o que nós vamos fazer no redodia. Uh! O que você tá fazendo? Vou filmar você. Aí, gente. Ele foi no médico hoje. Eu entendi o doctor. Foi no médico. Falou que tá se sentindo velho, gente. Vocês fizeram o comentário aí que ele tá novo, ó. Mas aí tá com problema aí pra andar, viu? Tá tendo a dificuldade. Vocês viram bem galinha e comprei. Então, gente. Ele veio ficar aqui em casa um pouquinho. Porque o moço tá reformando o banheiro dele, né? Então ele veio ficar aqui em casa um pouquinho pra descansar. Então, gente. Ele foi no médico. O médico falou pra ele que, né? Não vai fazer cirurgia. Vai só, né? Dar um tempo pra ver se melhora e tal. E, de repente, fazer algum tratamento, alguma coisa. Mas vai pedir pra ver ele em duas semanas. Vamos ver, né, gente? Bom, eu tô fazendo agora uma janta aqui já, né? Ainda é cedo. É 11h56. Na verdade, eu fui levar o Vicenzo hoje pra fazer a digital na imigração, gente. Demorou muito tempo pra eles chamarem ele, né? Mas agora chamaram. Ele e eu fui levar ele lá pra fazer. Eu não filmei, gente. Porque lá não dá pra filmar. Não adianta. Não tem como filmar. Passei no Audi. Comprei uns chocolates aqui pra... Como fala? Pra o Halloween já, né? Porque aqui em casa sempre vem muita, muita criança. Porque a gente tem a decoração lá fora, né? Ó, gente. Eu comprei esse aqui, ó. Que é aquele que tem da Fini. Com aquela... É azedinho. É o Sour Patch. Aí tem esses, ó. Tem esse aqui. Tem o de peixinho. O de peixinho não tem aquela suquinha ácida. E esse aqui tem a suquinha ácida com sabor de melancia. Aí vem 100 por 10 dólares. Vem os pacotinhos aqui dentro. Tá vendo, ó? Eu comprei dois pacotão, né? 200. E aí eu tenho alguns que vieram... Que eu ainda tenho da Páscoa. Que eu mostrei pra vocês no Shorts da Páscoa. E o que eu tô fazendo hoje? Isso aqui, ó. Carne de veado. É... Ela já vem, assim... Como é que fala? A milanesa. E eu só vou colocar o molho de tomate e o queijo em cima. Então eu tô assando ela aqui primeiro, ó. No forninho. Ali eu vou deixar ela assar bem. E depois eu coloco o molho e o queijinho. Ele tava pulando. Eu falei pra ele, eu vou filmar você pulando. Pro povo não falar que tá novo, não, hein? Oh, look! Trash! Olha só. Oh, uau! Gente, ele quer mostrar um negócio pra vocês aqui. Sweet sex. Isso aqui, ó, gente. Ele quer mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui é... Ele acredita nisso aí, gente. Eu não acredito não, tá? Ele tá mostrando, gente. Eu já vou explicar o que que é isso aqui pra vocês. Ah, tá. Então é assim, ó, gente. Ele tá dando um exemplo desse... Cadê? Go back there. What is the finger for a shot? Ah, esse títulos tá aqui. Esse aqui é uma bebida, gente. É uma vodka, tá? Por exemplo, pra vocês saberem. Mas tem de qualquer coisa que vocês imaginarem. Isso daí, ó. Aí você vai aqui, ó. Tá vendo, ó. Se você se registrar, você tem uma chance de ganhar. Então você vem aqui, se registra, coloca todos os seus dados e aí você concorre a essa bicicleta aqui. Só que é assim, é um milhão de coisas. Você pode concorrer a viagens. Você pode concorrer a... Sei lá, coisas que você vai ganhar todo o ano inteiro. Olha o menino andando lá, gente. Que engraçadinho. Outra coisa, gente. Kroger. This is a supermarket giving away... Ah, o Kroger é um supermercado, gente. One hundred dollar gift certificate. Ah, não. Five hundred. Ele tá dando quinhentos dólares, né? Pra você gastar no supermercado, que é esse mercado aqui, ó. Tá vendo? Aí você põe os seus dados ali e aí põe submit, né? E aí você tá concorrendo, entendeu? Tem coisas que é tipo uma roleta. Ele vai todos os dias, ele faz isso, gente. Ele quer que eu faça. Eu falei pra ele, acha que eu tenho esse tempo sobrando pra ficar fazendo isso aí, mas, gente... Pô, dá hug isso que eu tô precisando ganhar fralda, gente. Precisa muito. Olha lá, você pode ganhar até mais de mil, né? Trips to Disney. Ah, tá. Você pode ganhar aqui, ó. Vinte e cinco viagens, né? Pra Disney. Ou você pode ganhar vinte e cinco. Eles estão sorteando vinte e cinco de quinhentos dólares de coisa pra você gastar nas lojas da Disney. Ou, né, vários pacotes, né, de cem, de coisa de diapers e esses negócios aí, ó. Aí, ó, tá aí os negócios aqui que eles estão sorteando. Ah, here we go. Ah lá, gente. Aí agora aparece seis, você tem que raspar. Não ganhou. Isso que eu falo pra ele. Mano, eu não tenho paciência, gente, de ficar toda hora raspando esses negócios, não ganhando. Olha lá, gente. Aí tem uma mãozinha. Tem a mão do bicho, aí ele vai, vamos ver. Se ganhar, assim, nós já ia almoçar agora, hein? Vamos ver. Ah, tenta de novo. É isso, gente. Ah, deu dez dólares de desconto, gente. Se você for comer lá no Red Lobster. Ah, esse aí, ó. O de spin, tá vendo, gente? Essa é a roletinha. Então, vai. Vai roletinha aí. Vamos ver se você ganha alguma coisa. Você tem tanta fé. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Vocês acham? Aí você pode ficar tentando lá. Quantas vezes você quiser, até não ganhar. O que tá acontecendo, mamãe? O que tá acontecendo, mamãe? Ei. Enfim, gente. Esse daí, esse mountain dew, ele é um negócio... Não é, não. Ele é alcoólico. Ah, esse daí é uma bebida alcoólica, mas normalmente não é, não. Eles estão dando. Então, esse aí, gente, é um casamento que você não sabe nada sobre o casamento, tá? Eles estão sorteando duas passagens de avião, três noites de acomodação em Knoxville, em Tennessee. Então, uma roupa de noivo, né? Uma roupa para a noiva e os anéis. E a cerimônia com 50 pessoas que você nunca viu na vida. Mais mil dólares de dinheiro. E é isso, gente. Que doideira, né? Então, eles vão arrumar um casamento para você que você não sabe nem quem é ninguém. Basicamente, que nem um noivo. Não quis, né? Não interessou. Olha só, ele falou que ele não fez, né? Ele não se inscreveu porque ele não conhece nenhuma brasileira solteira. Esse vídeo vai me dar problema. Muito comentário, minha nossa senhora. Mas é isso, gente. Ó, ele vai ficar o dia inteiro aqui mostrando se deixar. Eu já conheço porque ele fica o dia inteiro, gente, nesse computador. Gente, olha o que eu tô comendo biscoitinho. Você tem que tomar a vacina, gente, pra poder participar daquilo ali. Ai, não tenho paciência. Thumbstone. É o do ice cream, né? Ah, pizza. Você ganhar uma pizza de graça. Pizza do Jason. Deve vir bonita igual ele, né, gente? Pelo amor. É isso, gente. Tá sentado ali. Vai ficar fazendo esse negócio aí, porque ele passa o dia inteiro fazendo isso daí, né? Tá aposentado, fazendo nada lá. E ele quer que eu fique olhando esse negócio, porque eu não tivesse nada pra me fazer. Tem minha janta pra fazer, tem a criança pra cuidar ali do outro lado. Hoje o Vicente tá em casa porque, né, a gente foi lá fazer o negócio da imigração. Então, muita coisa pra fazer hoje no dia, né, que a gente ia tirar as fotos de Natal hoje, porque tinha combinado, né, com a moça, uma fotógrafa, ela vai tirar as fotos do aniversário do Jake e as fotos de Natal, pra fazer o cartão de Natal pra mandar pra família. Só que a gente teve um desencontro de informação, ela falou que era amanhã. Não, ela falou que era amanhã e eu falei que era hoje. Só que amanhã a gente tem jogos das crianças, então não dá pra gente ir, então. Mas é isso, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô tentando, como eu falei, mostrar o nosso dia-a-dia aí. Quando tiver novidade, eu mostro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar um like. Deixa o like pro sogrinho, ó lá. Ajuda meu canal a chegar nos 100 mil. Que aí ele me dá um bolo. Quando eu fiz mil inscritos, ele me deu um bolo. Né? Quando eu fiz mil inscritos, você me fez um bolo. Se vocês me ajudarem a chegar nos 50, nos 100 mil, aí ele vai me dar outro bolo. E quem sabe a gente faz um encontrinho com o sogrinho. Quem sabe. É isso, gente. Um beijo. Se inscreve, compartilha. A gente se vê na próxima. Tchau.